E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini, do NGP, e o assunto da semana, de novo, uma barbada, é o cancelamento de Silent Hills. A notícia muito triste que pegou todo mundo de surpresa no último domingo e veio se encaminhando aí ao longo da semana. Como eu sempre comento com a galera no grupo e pelo Twitter, enfim, pelas redes sociais, o buraco sempre é um pouquinho mais embaixo, né? Então, como a gente sempre acaba, quando a gente vê as coisas, elas acontecem, todo mundo fica muito, nossa, meu Deus, tem aquela reação nervosa ali da hora e depois, quando as coisas se acalmam, a gente consegue pensar um pouco mais. E isso com o Silent Hills, infelizmente, não foi diferente, né? No domingo a gente teve a informação de que o jogo realmente não ia acontecer. O Guilherme Del Toro falou no Festival de Cinema que não ia mais rolar Silent Hills. E depois, na segunda-feira, a Konami confirmou mesmo que não ia mais rolar o jogo, pelo menos não aquele projeto do Hideo Kojima com o Del Toro e o Norman Reedus, né? Que é o autor lá do Daryl, do Walking Dead, que também teve o contrato dele cancelado por conta disso. No domingo mesmo ou na segunda, não tenho certeza absoluta, saíram mais algumas informações que a Konami ia retirar as ações dela da Bolsa de Nova York, né? Ia se manter só vendendo ações na Europa e no Japão e que também que iam rolar umas demissões em massa no estúdio aí. Com isso, muita gente começou a dizer que a Konami ia acabar, que ia fechar, que na verdade o Kojima não estava saindo. Na verdade a Konami inteira estava saindo. Enfim, não é bem isso, mas também não é só uma demissão, só uma briguinha de ego aí entre um criador e uma empresa, como a gente já viu tantas vezes aí na indústria. As informações que eu vou passar pra vocês aqui, muitas são rumores, não foram confirmados, mas são do canal Super Bunny Hop. É um cara aí que faz uns vídeos também com bastante informação e ele diz ter recebido informações e contatos e e-mails de um funcionário da Konami que está envolvido aí em toda a questão e vendo tudo muito de perto. Ele mesmo fala que apesar da identidade dessa pessoa ter sido verificada e ele é mesmo quem ele diz ser, ele não forneceu nenhuma prova disso que ele está falando e que é tudo em caráter de rumor, pelo menos até que a Konami fale. Mas esse é o tipo da coisa que a Konami com certeza não vai falar. Ele confirma, primeiro de tudo, as demissões em massa. Das três grandes franquias atuais da Konami, que são Pro Evolution Soccer, Metal Gear e DDR, o DSDS Revolution, que aqui no ocidente não é mais tão pesado, mas no Japão ainda é bem forte. Só o estúdio de peça, a galera ocidental aparentemente, que está, digamos assim, segura de tudo que está acontecendo na Konami. O estúdio do DDR foi fundido, antes eles tinham várias equipes cuidando de diversos jogos da franquia, para o fliperama, para os consoles e agora todo mundo junto, diz que virou uma putaria desgraçada com um desenvolvedor trabalhando do lado de engenheiro e todo mundo misturado, assim, diz que o ambiente está bem ruim. A Kojima Productions realmente fechou, né, seus funcionários são agora, trabalham como contratados e quem ficou na empresa está sendo convidado a se retirar. Parece que a Konami se encontra com certas dificuldades financeiras, mas não a ponto de falir nem nada do tipo, mas com dificuldades para, por exemplo, pagar uma demissão em massa, se eles fizessem, por exemplo, com todo mundo ao mesmo tempo. Então eles estão tentando incitar os funcionários a se demitirem. Acesso restrito à internet, porta de segurança que não funciona, ponto que não funciona, mudança de escritório o tempo inteiro, internet fora do ar. A Konami estaria minando o trabalho dos caras para que eles percebessem o que está rolando e saíssem. E aí, segundo as informações que saíram no final de semana, esse sujeito aqui, que vocês estão vendo aqui na imagem do meu lado, seria o responsável, o grande responsável pela saída do Kojima, na verdade. O nome dele é Kagemasa Kuzoki, é o CEO da Konami e um dos fundadores da Konami, né? E parece que toda a questão para ele é a seguinte, ele não teria um grande amor pelos jogos, porque para ele a Konami é muito mais do que isso. A gente que está acostumado aqui no ocidente a ter contato só com os jogos de console, no Japão principalmente a Konami tem todo um outro hall de atividades, então eles têm escritórios, têm prédios que eles recebem aluguel, enfim, comercializam os espaços. Eles trabalham muito com caça-níquel, que é o que eles chamam lá de patinco, não é bem um caça-níquel como a gente pensa, né? Ele é meio que uma mistura entre um fliperama e um caça-níquel, é um meio termo, assim. Você joga com as moedinhas, só que não é aquela coisa, caça-níquel rodou, deu combinação, ganhou dinheiro. Não deu, não deu. Você joga com as apostas e vai tendo uma historinha ali. E claro, tem os jogos mobile também, que são bem fortes no Japão e na Ásia. Esses três pilares, né, que eu citei, juntos eles geram tanto lucro quanto a divisão de jogos. Sendo que a divisão de jogos, propriamente dito, é um trabalho muito mais custoso, que dá muito mais trampo, envolve muito mais gente, e pode ter um sucesso absurdo e um reconhecimento absurdo. Mas a ideia, pra quem é executivo, pra quem não é gamer como a gente, é que é muito mais fácil você tirar dinheiro de um aluguel ou de um jogo mobile do que de um game como o Metal Gear Solid. Então eu acho que vocês já conseguem enxergar mais ou menos pra onde é que a conversa tá indo, né? Parece que o Mr. Kozuki teria problemas pessoais e criativos com o Kojima, pelo fato do Kojima ser muito artista e gostar de fazer grandes jogos e grandes obras com grandes histórias, levar muito tempo pra fazer isso, né, como todo mundo sabe, e gastar muito dinheiro e precisar de muita gente pra tudo isso. Inclusive a contratação do Norman Reedus, e a trazer o Guilhermo Del Toro, e toda essa galera do Silent Hill seria só de você pensar assim, mesmo sem saber de muita coisa, vai dar pra imaginar o tamanho do cachê dessa galera. E com isso, lógico, conflito, briga, tem aquela velha história de que o Kojima o tempo inteiro fala que o Metal Gear era pra ser o último, né, desde lá do Metal Gear Solid 2, depois do 3, o 4, ele sempre fala, não, este é o último Metal Gear. Aí depois a gente ia lá e era surpreendido por outro jogo. Todo mundo fazia piada com isso até, mas parece que a pira era que realmente o Metal Gear já era pra ter acabado na cabeça do Kojima, e por causa dessa coisa de dinheiro e tal, ele era incentivado a fazer só mais um, só mais um, só mais um. As vendas foram caindo, e hoje a fonte do Super Bunny Hop diz que a Konami vai afundar a franquia, que não vai mais mexer com ela por um tempo. Oficialmente a Konami disse que vai desenvolver novos jogos sim, mesmo sem o Kojima. O mesmo vale pro Silent Hill, que é outra franquia também que disseram que eles vão afundar, mas a gente não sabe ao certo, isso não tem informação, e nem a fonte do Bunny Hop falou alguma coisa com relação a isso. Agora temos dois cenários aqui. Uma coisa é ficar clara, a Konami não vai acabar. Tem muito site clickbait aí da internet, da imprensa nacional e internacional, que tacou na capa que a Konami vai acabar, que a Konami vai virar uma empresa de celular. Não, não existe informação sobre isso, e não existe nem mesmo um ambiente pra que isso aconteça. Ela pode até dar um tempo dos games de console e de PC, mas acabar e virar outra coisa e mudar de nome, e eu, pessoalmente, acredito que não, e não há nada que corrobore esse tipo de coisa. Outra coisa que o Super Bunny Hop cita na matéria dele no YouTube, é que está pra ser passada no Japão uma nova lei que vai voltar a permitir os cassinos por lá. Então, esse é um negócio muito lucrativo pra Konami, que mexe com o Patinko, que mexe com o caça-níquel, né? Ter suas grandes franquias nesses lugares, né? Então, como essa lei está pra ser passada, parece que o Kozuki estaria investindo muito forte nesse tipo de coisa, e isso, claro, né? A empresa só tem um tanto X de dinheiro, ela precisa investir. Aí ela pode investir num negócio que vai gerar pra ela milhões e milhões, sendo que o gasto vai ser 10%. E ela pode investir num negócio que vai dar pra ela milhões e milhões, e o gasto vai ser 95% desse dinheiro todo que ela tem. Fica óbvio, pra quem entende, o mínimo que seja de economia e tem bom senso, pra que lado que a banda vai tocar. Então, a gente tá aí numa situação que, infelizmente, nós, como gamers, não podemos fazer muita coisa, né? A não ser, claro, comprar os jogos e continuar dando suporte. É uma questão de mercado, infelizmente. O que a gente pode torcer num momento é pra que o Metal Gear Solid 5 não seja afetado por isso, porque promete ser um grande jogo, como sempre é, né? Toda a saga Metal Gear. Mas daqui pra frente, o futuro é muito incerto, né? A gente tem uma grande possibilidade, por exemplo, de spin-offs, como foi o Revengeance, que foi desenvolvido pela Platinum, como foi o Silent Hill Downpour, que foi desenvolvido pela, acho que, Vatra Games. Isso também é muito bom, muito rentável pras empresas, porque eles pagam um valor, vai lá e desenvolve o jogo, amiguinho. E pode ser um caminho pra não só Metal Gear Solid 6, 7, 8, e Silent Hill 5, 6 e 7, mas mais spin-offs também pra manter as franquias vivas. O grande buraco aí é a qualidade, né? Como é que fica a qualidade desses jogos. Porque o Revengeance as pessoas até curtem, mas Downpour, a gente tem outros exemplos aí, Remember Me, Operation Harkon City, né? Que são jogos que deixaram bem a desejar e vêm de um mesmo esquema aí. Enfim, o futuro é bem sombrio, pode ser que mude um pouco as coisas, mas a empresa não vai fechar, as franquias não vão pro espaço, pelo menos até onde a gente sabe e espera, porque o cara pode estar achando que ganhar aluguel e fazer patch slot dá dinheiro, mas jogo também dá dinheiro, né? É metade, metade. Então ele não vai querer abrir mão de metade do faturamento dele de um dia pro outro. Mas mesmo assim, é meio sombria, meio negro aí o nosso futuro, a gente não sabe direito o que esperar. O Kojima ainda não se pronunciou, provavelmente porque ele tá preso a um contrato de confidencialidade, ele não pode falar, até dezembro. e normalmente quando esse tipo de coisa acontece, esses caras não falam mesmo. O que a gente sabe de concreto é que o Kojima vai mesmo deixar a Konami e o que ele vai fazer depois, só Deus sabe. Metal Gear Solid 5 chega em setembro e ele sai da Konami junto com toda a equipe da Kojima Productions em dezembro. E aí só no ano que vem que a gente vai saber exatamente qual vai ser o destino do Hideo Kojima. E o que vai acontecer com a Konami também, a gente deve ter um pouquinho mais de detalhes concretos a partir aí de 2016. Vamos ver se eles vêm com anúncios na Gamescom, na Tokyo Game Show, na E3, enfim, é o que eu duvido. Se vai rolar mesmo uma reestruturação. Mas enfim, aí já sou eu divagando, né? Só fiquem calmos, direcione as suas críticas pras pessoas corretas. Não adianta nada ficar xingando na internet, porque eles nem estão vendo os seus xingamentos. Não adianta nada ficar pensando em boicote, porque na hora que o jogo sai, ninguém respeita o boicote e todo mundo compra o jogo mesmo. Todo mundo tem todo o direito de protestar, mas com noção, né? Não falando um monte de coisa. Independente se você gosta ou não do Kojima, se você gosta ou não de Metal Gear, é uma grande perda aí pra indústria a saída do Kojima e é uma grande perda aí pra indústria esse problema que tá rolando com a Konami e essa falta de direção aí de uma das empresas mais clássicas aí do mundo dos games. Eu vou ficando por aqui então. Vamos conversar nos comentários aí o que vocês acham de tudo isso. De repente, depois da publicação desse vídeo, sai mais informações aí. Então, continuem ligados lá no site newgameplus.com.br A gente vai falar de tudo ou pelo Twitter ou pelo Facebook ou pelo site mesmo. Acessem também o nosso grupo. Lá também a gente discute sobre bastante coisa, principalmente de hard news que não saem no site mais, né? Curtiu? Dê aquele joinha, compartilha aí o vídeo e tal, espalha a palavra aí do assunto da semana porque a gente tá aqui como sempre pra discutir os grandes tópicos aí que se falam da indústria durante a semana. Beleza? Então é isso. Eu sou Felipe Demartini do NGP e o assunto da semana foi, infelizmente, o cancelamento de Silent Hills. Um abraço e até a próxima.